Ei, já sabe quem é né? Ô, meu felope, meu felope, a voz Chama, meu gato preto Alô, Sônia no beat, MC Dani Foi assim ó Vai, vai, vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado e já bolei o fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macete Felope lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com o carinho, soca com o amor Soca com o carinho, soca com o amor Ela fez bonzinho de fitinho, olha que pilantra sapada Ela fez bonzinho de fitinho, olha que pilantra safada Vai entrar na vara, vai entrar na vara Vai entrar, chama lá pra samba meu filho Soca, 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 soca um pouquinho de gandale Vai, vai, vai DJ Sony parou que me cachou soca, soca que tá bom Vai rebolando gostosinho pra mim, eu tô chapado e já bolei o fim Que fininho hein? Só foi um gosto de burro, aquele se for um raio de papacoa que o caba acha no meio da rua Chama! E felope lança pra ela essa treva é Parecia tempestade tanto raio que brotou Parecia tempestade tanto raio que brotou Soca com o carinho, soca com o abu Ela fez bronze de fitinha, olha que pilantra safada Ai vai entrar na vara, voz sensualizada vai Eu disse vai entrar na vara Chama! Vai! Saca, 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 saca do abu Andens 20 para o game em 4 Saca, 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 saca do abu Saca, cocarina, saca do abu Bugi do cavaco Ou alagoando estourado D.W. Barbie Shop Meu parceiro Flávio Burgerit O melhor de Campina Grande O melhor do mundo O parceiro do revestimento Vamos botar esse fumeiro do meu carro Que eu tô vendo tudo por aqui por trás Alôzinho, alô Mirela Santos Chegou o carnaval, viu? Alô, polêmico Tá me chamando de professor Tu tá ligado que eu sou perverso Ao invés de só quero beijinho Na moral, só quero sexo Te pego com muito prazer Na sinceridade, você quer e eu quero Sabe que o polo é perverso Sabe que o pancada é perverso Sabe que o guarda é perverso Que o NXV é perverso Você assabe, xerequinha, chama Deixa eu botar meu boneco 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 Atenção paredão, grita a corneta Tá me chamando de professor, tu tá ligado que eu sou perverso Ao invés de só quero beijinho, na moral só quero sexo Te pego com muito prazer, na sinceridade você quer e eu quero Que o gato preto é perverso, que o NQZ é perverso Perverso, que o NQZ é perverso, que o NQZ é perverso Você assobra o xerequinha, deixa eu botar meu boneco 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 Pai, dá um pedaço, dá o cais aí, pai Ainda tem grana fazer por aí Ela não vai te ligar nem chamar pra sair Cai pra noite e vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Trato o coração quebrado, fumando da fonte Várias bundas num lugar, mas nada que me poste Só de olhar lá no fundo do olho Já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa neném com cara de malvada Descendo do Uber com as cunhadas Fumo um verbo e com gosto de hoje a mãe arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Me promete prazer, preciso de amor não Já me conformei que não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar eu ligo a outra que tem modo não Esse bicho tá desconsiderando o negócio E a nega é coração de geló E essa bebê cara é foda, ela me deu não Ela não quer mais amor, só quer o isqueiro Canta e vai, chama Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós foda e nós foda Deixa eu mandar um pouquinho, meu amigo A boca sozinha fica com a música pra você Cai pra noite e vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Trato um coração quebrado, fumando da fonte Várias bundas num lugar, mas nada que me importe Só de olhar lá no fundo do olho Já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa neném com cara de malvada Descendo do Uber com as cunhadas Fumo um verbo e com gosto de hoje a mãe arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Me promete prazer, preciso de amor não Já me conformei que não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar eu ligo a outra que tem modo não Esse bicho tá desconsiderando o negócio E a nega é coração de geló E essa bebê cara é foda, ela me deu não Ela não quer mais amor, só quer whisky Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós pode, depois fuma o balão Ficou com tesão no brilho do cordão Nem pense em romance, ela só quer pôr balão Aí, ô, é o culpado na cena Quem é? Eu tô pressa Ui Tá aquele jeito, mamãe É o gato preto Fala comigo, gato preto E mina louca do caralho Quando ela entra em cena Empina a raba Toma tapa Essa mina é problema E mina louca do caralho Quando ela entra em cena Empina a raba Toma tapa Essa mina Eu tô pressa, vai Ela fumou baseado e já ficou embrasadinha Botou a mão no joelho e já quis jogar na minha Encaix, encaixadinha Encaix, encaixadinha Solta a mão de qualidade na rapida da novinha Encaixa, encaixadinha Encaix, encaixadinha Solta a mão de qualidade na rapida da novinha Encaixa, encaixadinha, encaixa, encaixadinha Solta pão de qualidade na rabada Essa novinha encaixa, encaixadinha Encaixa, encaixadinha Solta pão de qualidade na rabada Essa novinha Quem é? Sou eu, já sabe É o Grato Pedro, Bruno Tocada Aê, aê Que mina louca do caralho Quando ela entra em cena Empina a bunda, joga a raba Essa mina é problema E mina louca do caralho Quando ela entra em cena Empina a raba, toma a tapa Essa mina é problema Mas ela fuma um baseado E já fica embrasadinha Botou a mão no joelho E já quis jogar na vinha Encaixa, encaixadinha Encaixa, encaixadinha Solta pão de qualidade na rabada Essa novinha Encaixa, encaixadinha Encaixa, encaixadinha Solta pão de qualidade na rabada Essa novinha Encaixa, encaixadinha Encaixa, encaixadinha Solta pão de qualidade na rabida da novinha Encaixa, encaixadinha Encaixa, encaixadinha Solta pão de qualidade na rabida da novinha Daquele jeito, papai Tamo junto, mixurado Doutor Pressão Doutor Pressão Ui Quem é? É o Gato Preto Ei É o Wink lançou Já sabe quem é, né? É o Gato Preto Calma aí, Maquimoto Calma aí, Maquimoto Sucesso, MC Rick MC Braz Vem assim, ó Me fez sofrer Você me fez chorar Demorei muito pra te esquecer Eu digo sério Eu não vou negar Moça, eu não vou negar Eu tô doido pra comer você Mas se eu te pego Vou te bater Só de raiva Vai tomar sessão De tapa nessa raba Sua maluca É que eu cansei de sofrer Por essa danada Me devolve desgraçada Meu coração fiada Pô, tá, vou, tá, nada Pra mim tá bom demais Essa vida de cachorrada Eu me sinto em paz Quando eu tô perto da janada Das que gostar de farra Que joga e nunca para Que fuma, surta, atoa E sempre sabe não dar nada Pra mim tá bom demais Essa vida de cachorrada Eu me sinto em paz Quando eu tô perto da janada Das que gostar de farra Que joga e nunca para Que fuma, surta, atoa E sempre sabe não dar nada Chegando de coco No corpo do mundo Eu tô livre Eu tô solteirão Na vida Ela me fez de bobo Vou dar de sono Vai me ver Vendo minha vida Vai me ver Com outras velinas Embraçando com alegria No atisar Fita bloqueada Nunca mais Você vê a raiva Você bate o meu coração Desgraçada Cretina Meu colega Super bom Te entregue Pra sua amiga Você bate o meu coração Só desgraçada Só cretina A culpa é toda sua Senhor Que virou Não dá nada Pra mim tá bom demais Essa vida de cachorrada Eu me sinto em paz Quando eu tô perto da janada As que gostam de falar Que joga e nunca para Que fuma, surta, atoa E sempre sabe não dar nada Pra mim tá bom demais Essa vida de cachorrada Eu me sinto em paz Quando eu tô perto da janada As que gostam de falar Que joga e nunca para Que fuma, surta, atoa E sempre sabe não dar nada Larga de problema Hoje no polícia aqui Hoje tô indo pra casa Larga de problema É o gato preto Me deixa Eu não Vai-te embora Pra festa ruim Pensa que Deus te usar DJ Jeff de PL Tô invisível Tô invisível Tô invisível Me liga o premotor Tô invisível Tô invisível Deus é mais Deus é mais Deus é mais E ela falou com a favela inteira Que tá louco e toda aberta Ela botou no status app Que o gato preto acabou com ela Ó minha, vou te falar Hoje o borde pega safada Ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Não é cheque na cara Ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Cheque na cara Ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Cheque na cara Ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Assim ó Mas eu tô igual tas mania O bonde é outro nível E DJ Jeff de PL O moleque é outro nível Oi vizinho Oi vizinho Oi vizinho Que liga o freio motor, tô invisível Tô invisível, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Tô invisível, tô invisível, tô invisível Que liga o freio motor, tô invisível, tô invisível Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Que pobre nós, que o policia aqui hoje doido pra casa Tem lá no céu, cara que pobre nós E aí, eu sou o GF de PL, tu é certiceiro Eu fiz duas montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar E ela falou pra favela inteira, e talou que tô aberta Ela botou no status Weことé것 que acabou com ela Novinha, vou te falar, hoje o bonit pega a sapata Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Jeca na cara, ela quer leitada Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitado, toma, toma, toma Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Até errei aqui, vai Mas eu tô igual das mania, gato preto é outro nível E a Edith é de FTPL, e o DW é outro nível E a Edith é de FTPL E a Edith é de FTPL, e a Edith é de FTPL, e a Edith é de FTPL. E a Edith é de FTPL, e a Edith é de FTPL, e a Edith é de FTPL. E a Edith é de FTPL, e a Edith é de FTPL. E a Edith é de FTPL, e a Edith é de FTPL. E a Edith é de FTPL. E a Edith é de FTPL, e a Edith é de FTPL. E a Edith é de FTPL, e a Edith é de FTPL. E a Edith é de FTPL.